Essa é a Beira Rio, um espaço de caminhadas, bem-estar e de liberdade. Para você estar perto e aproveitar esse maravilhoso lugar, nada melhor que morar no Ópera Residencial. Na mais bela Sinfonia de Itajaí, elegância, conforto e autenticidade. Aqui você encontra lounge, deck molhado e quiosques com churrasqueira. Espaço zen, espaço dog, casa de bonecas e piscina. Pub, boate, sala de massagem, quatro salões de festas panorâmicos, isso tudo para você desfrutar de momentos especiais com sua família e amigos. Esse apartamento tem dois quartos, sendo uma suíte, cozinha, banheiro social, lavanderia, sala de estar e jantar. Todas essas opções estão prontas para morar. Visite e conheça o Ópera Residencial, no bairro Fazenda, em Itajaí. Perfeito para quem busca um belo cenário para viver. Ligue e fale com a nossa equipe comercial. Até a próxima oportunidade!